Amiga, tô chegando, eu vi se tô chegando naquele dia pra gente pegar um cineminha, vi se vai mulher, tô chegando agora, tô procurando aqui, mulher, ube, tô chegando aqui, vai, tchau. Meu Jesus, eu bafiquinha toda, Jesus, que ônibus, que ube, eu vou pegar, senhor. Meu Deus, quanto teu nem dois reais num bolso, Deus. Ui, meu Jesus. Mofio! Olha, Mofio, que dois reais pra tu me levar até ali na pista, meu anjo. Aonde fica? Até ali na pista. Meu Deus, eu ia me encontrar a minha amiga, vai, eu tenho que tocar um beijinho. Não, eu tenho. Vai, meu, bora. Envolvimento diferente, eu enfim não a vocês, a vocês. Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez. Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Sento, 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 sento e quico devagar. Não precisa evagerar, muito menos se pagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar. O nosso bonde é finito, vem cá que eu vou te ensinar. A descer, a subir, aqui cai e é bola Ae, DG's, como a sol de peixe, é bruxo Envolvimento diferente, eu enfino a vocês, a vocês Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez, de uma vez Esse hit é chiclete, na tua mente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar Não precisa exagerar, muito menos se fogar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bonde é sinistro, vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e é bola A descer, a subir, aqui cai e é bola A descer, a subir, aqui cai e é bola A descer, a subir, aqui cai e é bola Aqui cai e é bola Ae, DG's, como a sol de peixe É brúti, ui Tchau, tchau